Música Nós do Movimento dos Atingidos por Barragens integramos a Plataforma Operária Camponesa de Energia porque avaliamos a necessidade da unificação da pauta e da luta desses setores. Articula desde os trabalhadores do setor energético que vem desde a construção das obras de barragem passando pela geração e pela distribuição da energia e os atingidos por barragens que são quem está sofrendo na ponta com as consequências do atual modelo. A articulação que está sendo construída e vem se consolidando que é a Plataforma Operária Camponesa para a Energia onde esse grupo tem o papel de estudar, questionar esse atual modelo energético, violador dos direitos humanos mas principalmente pautar um modelo energético popular que esteja a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. E dentro dessas principais maneiras de luta estamos pautando e vimos construindo fortes lutas pela renovação das concessões, quanto a privatização do setor e principalmente buscando reestatizar o que já foi privatizado no setor elétrico brasileiro. Então garantindo assim que essa riqueza que é social porque é produzida pelos trabalhadores ela esteja na mão e sob controle dos trabalhadores e das trabalhadoras. A crítica energética sempre foi uma questão discutida pelo governo e pelas elites o povo sempre esteve muito distante desse debate no entanto o povo sempre sentiu as consequências isso é, os atingidos despejados dos seus locais, das suas comunidades os trabalhadores, vítimas da política que rebaixa direito que causa os grandes acidentes que as primeiras vítimas são os trabalhadores quer sejam os eletricitários, quer sejam os petroleiros e que depois vem atingir um meio ambiente que pertence a todos de uma maneira igual. Uma prova da consistência da plataforma operária camponesa para a energia é que o governo brasileiro está aceitando fazer um debate com a sociedade brasileira a partir da plataforma esse debate para fazer um profundo debate do modelo energético brasileiro e acho que na nossa avaliação do MAB a plataforma está tendo um papel importante de enfrentar esse tal modelo que privilegia a grande burguesia principalmente as eletrointensivas do nosso país e penaliza os trabalhadores tudo começou quando teve o processo de privatização do setor eletro brasileiro em 95 a partir de 97 começou um processo muito forte de terceirização na CEMIC e de lá para cá o que a gente tem visto é muita morte, muita mutilação no setor são mais de 100 trabalhadores que morreram trabalhando em empresas terceirizadas nesse ano a média de uma morte é cada 45 dias de 97 até agora, 2012, são mais de 100 trabalhadores Então o que acontece? Mais uma vez está se colocando a lógica de mercado de reengenharia econômica para dar mais lucro para a empresa Trabalhador do campo, trabalhador da cidade, trabalhando junto com o mesmo objetivo de priorizar os seus direitos entendendo a necessidade da empresa pública e de ter a energia e a água, a educação, a saúde como bem público Então isso para nós, a gente está no mesmo objetivo, a gente tem a mesma finalidade Nós não temos dúvida em afirmar que o desenvolvimento da energia voltada para o povo está muito longe de causar os grandes danos ambientais que causa quando é voltado para os projetos das grandes empresas cujo objetivo principal é o lucro do setor Por isso que nós, os povos, precisam lutar por um projeto dos trabalhadores e para os trabalhadores do Brasil e do mundo E é isso que nós vamos buscar defender